E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Estou aqui com um unboxing pra vocês aqui de um aparelho de jantar, né? Um jogo de jantar aí. E eu vou abrir pra vocês. Comprei na Americanas. Esse é um unboxing rápido. Já mostro pra vocês ele aqui. Espero que esteja tudo inteiro, intacto, né? Ó, Duralax. Essa é a Duralax Opaline. Acredito que é assim que se pronuncia, né? São 16 peças e eu vou abrir aqui e fazer unboxing pra vocês. Esse é o modelo Petalas. Bom pessoal, eu abri aqui, vou mostrar em detalhes aqui pra vocês. Logo de cara, ó, uma taça. Muito bonita. Acabamento... Muito bom. Óbvio, né? Toda em vidro. E eu vou tirar as outras peças pra vocês e já mostro, beleza? Pode vir assim, ó. Dessa forma. Bom pessoal, aqui ó. Coloquei aqui no tapete só pra demonstrar pra vocês, pessoal. Vem quatro taças. Vem quatro pratos de sobremesa. Quatro pratos fundos e quatro pratos rasos. Bom, é isso aí. Eu gostei muito do acabamento. Óbvio que tem que lavar eles, né? Mas eu gostei muito do acabamento. Muito bonito. É... Da Duralex. Achei bem legal o formato em Petalas. Muito bonito mesmo. Recomendo pra todos aí que estiverem interessados. Eu comprei na Americanas, né? E utilizei um cashback, na verdade, aí de uma outra compra. E saiu em torno, acho que de 115 reais com frete. Então eu acho que valeu a pena. Indico pra vocês. E agradeço a todos aí pelo apoio ao canal. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Tamo juntos. Até mais. Até mais.